Fala, meus amigos traders! Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim! Pessoal, é o seguinte, hoje vamos dar sequência aqui nos nossos vídeos, explicando aí todas as configurações do nosso robô de gradiente linear, tá? Hoje vamos falar aí sobre as entradas frequência. Frequência VWAP, frequência aí através da abertura do dia, frequência através do fechamento do dia anterior, frequência através do ajuste, belezinha? Bom, antes de mais nada, pessoal, quem não é inscrito aí já dá aquela força, se inscreve no canal aí, deixa aí seu like, seu comentário, que ajuda bastante a gente a divulgar o nosso canal e levar para mais gente aí, belezinha? Bom, vamos lá! Já puxei aqui o robô, pessoal, já deixei aqui o gerenciador de automação, o modo de automações, está configuradinho, bonitinho, deixa eu só descer um pouquinho mais aqui, pronto. Já deixei aqui pronto para não ficar muito grande o vídeo, porque esses vídeos tendem a ser um pouquinho grandes, né? Bom, resumindo o meu dia de hoje, pessoal, o nosso robôzinho, Pereirinha Storm, foi excelente hoje, Pereirinha Prime também foi muito bom, fiz operações na mão também, tá? Hoje tive um resultado de R$1.424,00, não é todo dia que dá um resultado expressivo, para mim é um resultado expressivo, tá? R$1.420,00 trabalhando tranquilamente, sem exagero, tá? Eu já teve época aí que eu fiz muito mais dinheiro que isso, só que eu trabalhava alavancado com exageros aí que a gente não deve cometer, tá? E aí é totalmente diferente, trabalhando com mais cautela, para mim é um resultado muito bom, tá? Então eu acredito aí que todo mundo pode chegar nesse resultado, trabalhar com cautela, e como eu falei no vídeo anterior, ter ferramentas disponíveis para trabalhar. E uma das ferramentas aí são os robôs, as automações de estratégias, são indicadores, são aí o seu price action, a sua forma de operar, tá? Enfim, hoje, pessoal, hoje foi um dia muito bom aqui para as minhas estratégias, tá? Eu saí mais ou menos aqui nessa região, se eu tivesse deixado teria dado muito melhor ainda, mas enfim, não vem ao caso, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos voltar no robô aqui, que é o que interessa para o nosso vídeo. Deixa eu colocar aqui no simulador, simulador, replay de mercado, vamos lá, configuração do nosso robô, está nos mesmos parâmetros do vídeo anterior aqui, tá? Aqui, porque hoje a gente vai trabalhar aqui com, vamos desativar o canal de regressão linear, a CRL desativado, entrar no toque desativado, tá? E vamos ativar o quê? Entrada frequência, tá? E qual entrada frequência? Vamos abrir aqui, depois que a gente escolhe qual vai utilizar a entrada frequência, a gente escolhe qual tipo de frequência que a gente vai, qual o indicador que a gente vai utilizar, hein? Para criar a grade de frequência, que eu já vou colocar na tela para vocês entenderem também. Vamos aqui, a princípio, com a frequência baseada em fechamento e já mostro para vocês o funcionamento, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou colocar a VWAP aqui para a gente trabalhar na entrada de frequência baseada na VWAP diária e a que mais se movimenta no mercado, eu acho que será legal para eu mostrar. E no indicador eu mostro todas elas para vocês, mas o funcionamento vai ser igual para todas, belezinha? Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, eu vou deixar ativada a VWAP, tá? Mas saiba aqui, fechamento, abertura, ajuste e VWAP, ele vai fazer as entradas da mesma forma, tá? Vamos lá, filtro média, sim. 25,50, vamos colocar aqui um filtro média maior. Vou colocar aqui 100 para 200. Ou melhor, 200 para 400. A gente vai usar aqui o gráfico de 4Rs, tá, pessoal? 4 rencos. Então, vou colocar aqui 200 rencos e 400 rencos. As médias, perdão, 200 períodos, né? 200 rencos, né? 200 períodos e 400 períodos. Média curta e média longa para fazer esse filtro perseguir mais a tendência aí. Mas cada um faz da forma que quiser, beleza? Filtro porcentagem do modo duplo vou deixar ativado. Modo manual desativado, porque a gente vai, já tem, escolheu lá que é a frequência. Entrada no Super Scalp, tudo desativado. Alvos, vou colocar aqui 3 contratos de entrada. Alvo trader, sim. Quantos pontos? 50 pontos, ou seja, 10 ticks, tá? O stop, vou colocar o stop maior aqui, só para não aparecer no gráfico, tá? Só para não pegar. 500 pontos, porque o stop aqui é financeiro, tá? Trailing stop, não. Aqui seriam os ticks do trading stop, como foi explicado no vídeo de ontem. A quantidade de candles que vai movimentar o trading stop. E quantos ticks abaixo do último candle, tá? Mas não vamos utilizar. Com gradiente, sim. Vamos escolher aí com gradiente linear nessa entrada. Você pode também trabalhar sem gradiente, tá, pessoal? Só com um alvo e com stop loss. Mas aí você faz a seu critério os objetivos aí de entrada, de saída, de... Enfim, stop loss, tá? Bom, contratos de reentrada. Vou deixar com 3 contratinhos aqui. Lembrando, se for fazer gradiente linear, pessoal, faça com um contratinho. Vou replay primeiro. Isso aqui é só para mostrar para vocês o funcionamento, tá? Tick de gradiente. Vamos colocar 15 ticks, ou seja, 75 pontos aqui para o gradiente. E linhas gradientes são a quantidade de canais aí, quantidades de linhas de reentrada que terá o gradiente linear, tá? E moda agressivo, sim. Porque moda agressivo para quê? Para a ordem ficar parada no lugar que tem que ficar lá sem se movimentar com preço médio, tá? E vai fazer... Ela só não vai fazer entrada a favor da tendência. Por quê? Porque o alvo, pessoal, ó... O alvo é 10 ticks. O gradiente... O gradiente é 15 ticks. Ou seja, o alvo é 50 pontos e o gradiente é maior que o alvo. Então, não vai fazer reentrada a favor. Entenderam? Beleza? Basicamente é isso. Ó, vamos lá. Está tudo certinho. Alvo trader, tá, 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 tá. Beleza. Tinho. Filtro porcentagem, tudo bonitinho. Beleza. Vamos ver os valores aqui. Stop em máximo, operação 2 mil. Vou deixar 3 mil aqui. Tá, só para exemplificar, tá, pessoal? Por operação, vou deixar R$45,00 para fazer várias operações aí. Para eu poder mostrar para vocês, beleza? Editar, pronto. Nosso robôzinho já está configurado para utilizar, tá? Só um pouquinho que eu vou fechar a porta aqui. Ligar o ar que está quente aqui dentro. Prontinho. Ar ligado. Precisa dar uma refrescada, né? Mas, enfim, pessoal. Seguinte. Agora o que a gente vai fazer é a gente vai instalar... Deixa eu já dar uma executada aqui no robô. Tá? Antes que eu esqueça. Assimilador, robô, replay, beleza. Vamos aqui instalar o indicador no gráfico. Como que a gente faz isso? Botão direito do mouse. Inserir o indicador. E aí a gente vai escolher o quê? O nosso robôzinho. Vou escrever aqui V11 que já vai aparecer, tá? Só escrever Pereirinha Prime. Então vai aparecer lá, tá? Inserir. Ok. Belezinha. E aí, depois de inserir o indicador, a gente tem... Ó, aquilo estava no canal de regressão linear. A gente tem que configurar o indicador para a configuração que a gente está utilizando agora, tá? Então a gente não vai utilizar o canal de regressão linear, tá? Sem entrada no toque. E a gente vai usar o quê aqui? Entrada, frequência, sim. E aqui, frequência com fechamento. Eu vou mostrar todas para vocês e vamos operar na VWAB, tá? Ó, frequência com fechamento, pessoal. Essa aqui, geralmente demora um pouquinho para carregar, mas é normal, como eu falei para vocês. É bem pesado, são muitas informações, tá? Mas, depois de carregar, ele fica certinho e bonitinho. Pronto, já está na tela. Ah, eu esqueci de um detalhe, pessoal. Deixa eu passar para vocês aqui. Seguinte, estas frequências aqui, esses canais que foram criados aqui agora, eles são criados através da porcentagem aqui. Cadê, 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 cadê? Entrada, frequência, filtro. Aqui, frequência de entrada, 0,10, tá? E o que é esse 0,10? Temos aqui, ó, o fechamento do dia... Ó, fechamento, sim, tá? Essa linha rosa é o fechamento do dia anterior, tá? Então, acima dela, tá? A cada 0,10... Cadê? 0,10%. Abaixo dela, está 0,10... A cada 0,10% é montado um canal, tá, pessoal? É montado um canal. E aí, ó, vou mostrar para vocês como que funciona o nosso robô nessa situação. Lembrando que eu estou utilizando o gráfico de 4R, tá? Aqui eu estou com 3 minutos, vou colocar 5 minutos aqui. Mas é só para visualizar, tá, pessoal? Isso aqui não vai influenciar no desempenho do robô, tá? Está carregando mais um pouquinho, que demora um pouquinho, eu falei para vocês. Bom, vamos lá. Carregou. Ó, aqui, ó, a parte de baixo seria abaixo da frequência de entrada, tá? Qual que eu estou usando mesmo? Frequência de... Esqueci, pessoal. Frequência. Fechamento do dia anterior. Como vocês podem ver aqui, ó, o fechamento do dia anterior está aqui. Aí fez essa linha rosa, que é bem no fechamento, tá? E acima, 0,10%, e abaixo de canais de 0,10%, beleza? Bom, vamos lá. Vou colocar aqui, pessoal, um desenho. O que vai acontecer aqui? Pro preço. Vamos supor que a gente está utilizando o filtro média, que nem a gente está aqui. Para você comprar, para você comprar, preço simplesmente, ele não vai... Vou colocar no 4R, vai? Fica mais fácil. Vai demorar um pouquinho para carregar de novo. Vou colocar no 4R aqui, que fica mais fácil para explicar. Então, o seguinte. Aqui, pessoal, ó, média móvel. Agora, na realidade, está cruzando aqui, tá? Está cruzando aqui a média para venda agora. Não sei se está dando para ver aí, mas está cruzando. Enfim, o que acontece? A média vermelha acima, ele não vai comprar aqui. Ele vai vender na parte de cima. Só que ele vai esperar o preço voltar. A hora que bate na linha, aí ele vende, tá? Deixa eu pegar aqui o meu point fix. É mais fácil. Bom, pessoal, seguinte. Com a média verde acima, vamos supor que a média verde está para cima. Ele simplesmente, se aqui tem uma certa quantidade de pontos, uma volta suficiente, o que ele vai fazer? A hora que voltar, ele coloca uma compra na linha de baixo, tá? Se a média verde está abaixo e a vermelha, obviamente, acima, como está aqui no finalzinho, como está aqui neste momento, bem pequenininho, não dá nem para ver direito, o que acontece? Ele não vai vender aqui, tá? O preço está perto dessa linha. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai esperar o preço subir nessa linha e vai colocar uma venda exatamente nessa linha, tá certo? Esperando que o preço caia. Então, ele sempre espera o melhor movimento do mercado para poder colocar a ordem, tá? Vamos lá de novo, pessoal. Vamos supor que aqui, a verde está acima, tá? Vamos supor que está dando para ver lá, tá? A verde está acima, tá? Aqui, ele não faz compras nenhumas, tá? Não faz nenhuma compra. O que o preço faz aqui, pessoal? Nessa circunstância. O que o preço faz? Passou acima dessa linha, ele vai começar a contar aqui para ver se deu a quantidade suficiente entre candles, rancos, rancos, os blocos de rancos e o tamanho deste pequeno topo aqui. Se for suficiente, de acordo com os parâmetros internos do robô, a hora que ele voltar nessa linha, ele vai colocar uma ordem de compra aqui, tá bom? Vamos supor, mais uma vez, o preço começou a continuar subindo. A média verde está acima da média vermelha, correto? Média verde acima da média vermelha. Então, vai procurar por compra, tá? Se o preço está subindo aqui, subiu, subiu, ele não vai colocar uma ordem de compra aqui, tá? Não vai. A partir do momento que o preço subiu, se deu o tamanho suficiente, que ele passou dessa linha, aí sim ele coloca uma ordem de compra nessa linha. Só que pelo que eu imagino aqui, nessas circunstâncias, não iria colocar por quê? Porque o topo é muito pequenininho, tá bom? E aí o que acontece com o preço aqui, pessoal? O preço continuou subindo, tá? Ele vai ficar com uma ordem, depois que ele passou da metade, ele vai ficar com uma ordem de compra aqui, tá? Ele não vai comprar na linha de cima, ele vai esperar voltar a hora que encostar na linha. Ele encostou aqui. A hora que encostar na linha, aí sim ele vai fazer uma compra nesta região, beleza? Basicamente é assim que funciona esta entrada, tá? Feito a entrada aqui, aí vai colocar os alvos, vai montar os gradientes e tudo mais a favor aí do que você escolheu, da forma como você escolheu, tá? Mas basicamente é assim que funciona, tá, pessoal? Bom, vamos dar um play aqui. Acelerar um pouquinho até abrir esse mercado aí. Bom, pessoal, eu cliquei aí pra pausar um pouquinho e foi até rápido, mas até pegou uma ordem ali já, tá? Deixa eu diminuir a velocidade agora. Ó, o que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu? Deixa eu colocar os tiques aqui pra ver onde foi executada essa ordem. Ó, ele passou tão rápido, mas tão rápido, que passou tão rápido que não pegou no lugar certo. Deixa eu ver onde foi aqui, comprou aqui e vendeu ali, tá? Acho que passou rápido e ela executou depois do horário. Deixa eu dar uma confirmada aqui, pessoal. Pera só um minutinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Filtro. Ó, entrada com fechamento sim. Frequência 0.10. Deixa eu ver a configuração do robô aqui como que tá também. Ele tá fora da linha ali, pessoal. Deixa eu tentar entender. 4 R's ali, beleza. Filtro 0.10. Ah, tá, pessoal. O que acontece? Eu coloquei aqui, ó, frequência. E eu falei que ia testar com a Vio App. E estava configurado pela Vio App aqui já. Me perdoem, me perdoem. Já entendi o que aconteceu. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos cancelar o robô por enquanto, tá? Eu vou mostrar as outras entradas e depois a gente coloca ele pra rodar, tá? Mas, enfim, ele funcionou do jeito que tem que funcionar. Vamos lá. Ficou duas vezes em cima ali. Vamos colocar agora a frequência com... O fechamento, vou desligar. Frequência com abertura, tá? Aplicar. Ele vai demorar um pouquinho. Ele vai colocar uma linha na abertura do mercado. Rosa. E vai colocar linhas acima e abaixo baseada. Opa, tá aqui, ó. Vê aqui, tá? Baseado, baseado na abertura do mercado, tá? Nesse caso, eu estou utilizando linhas de 0,10%, beleza? Este é baseado na abertura. Então, em abertura, 0,10, 0,10, 0,10 pra cima, 0,10, 0,10, 0,10 pra baixo, beleza? Vamos desabilitar a abertura. Vamos habilitar o ajuste. Aplicar. Aqui, ele vai montar grades com frequências de 0,10 em 0,10 a partir do ajuste diário, tá? Ó, o ajuste está aqui embaixo. O ajuste está aqui embaixo. Opa. Beleza? E aí, abaixo ele monta uma grade e acima ele monta uma grade de 0,10 em 0,10, tá? Deixa eu voltar aqui. Você pode colocar em vez de 0,10, pessoal. Cadê, cadê, cadê? Ó, ajuste. Em vez de 0,10, você pode vir aqui e colocar 0,25, por exemplo, 0,30. Não tem problema. Você coloca a frequência que você quiser. Tamanho do canal que vocês quiserem, tá? Pra poder trabalhar aí da melhor forma que vocês escolherem, ó. Aqui já está um canal bem maior, tá? Então, o que acontece? Ele só vai fazer compras. Por exemplo, vamos supor que ele quer a média verde. Se você está usando o filtro médio, que eu estou utilizando lá. E ele descer aqui, a média verde estiver acima, ele vai fazer uma compra aqui, tá? Ó, ele vai fazer uma compra aqui. Se ele descer totalmente aqui, ele vai comprar aqui, beleza? Pra continuar subindo. E isso se a média verde continuar pra cima, tá? Do jeito que ele está nesse exato momento aqui, o que acontece? Ele vai esperar subir um pouco mais, voltar pra depois comprar nessa linha, beleza? Basicamente é assim que funciona, tá bom? Deixa eu pausar aqui e vamos mudar aqui novamente a frequência para 0,10. Pode colocar qualquer porcentagem, tá, pessoal? Frequência entrada. Você pode colocar 0,30, 0,33. Seu app, geralmente, pessoal, usa 0,33, tá? Tem as bandas acima e abaixo, 0,33%. Beleza? Bom, vamos mudar aqui, ó. Vou deixar em 0,10 mesmo. E vamos mudar aqui, ó. Eu devia ter dado ok depois, mas enfim. Vamos mudar aqui pra frequência VWAP, tá? Então vamos utilizar dessa vez frequência VWAP. Vamos mudar aqui também. Porque ficou assim. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Aqui, frequência VWAP, sim. Ajuste, não. Aqui não, aqui não. Frequência, sim, tá? Então já deixou só a frequência VWAP, beleza? Agora vamos vir aqui no robô e ver se a configuração está correta lá também pra trabalhar de acordo com o indicador, tá? Vamos lá. Ó, 0,10 e frequência VWAP e entrada frequência ativada, beleza? Certinho, certinho e bonito. Ó, como vocês podem ver, ele montou aqui, ó, a VWAP diária, tá? Que está aqui em rosa, tá? Fúcsia. As médias móveis estão aqui. A média curta é a verde e a média longa a vermelha, tá? Utilizando o filtro médio do jeito que eu estou utilizando agora, ele vai comprar na linha de baixo, tá? E vai vender de acordo com a saída configurada no robô, que são 50 pontos, belezinha? Ele não vai, por exemplo, comprar na linha de cima. Ele vai esperar, mais uma vez, do jeito que está aqui, pessoal. Pra ele comprar aqui, ele tem que passar ela, voltar, fazer o pullback, aí vai comprar, tá? Essa minha estratégia, pessoal, é uma das melhores estratégias que tem pra se trabalhar com automação e gradiente linear. Eu considero essa aqui de VWAP a melhor, tá? Mas aí é a critério de cada um. Tem um monte dentro do próprio robô aqui pra vocês escolherem, belezinha? Bom, vamos lá. Agora sim, eu vou soltar o robô pra trabalhar, tá? Vamos soltar o bichinho pra trabalhar aí. Ó, ele colocou uma ordem abaixo, por quê? É aquilo que eu falei pra vocês. Porque ele subiu, tem um tamanho suficiente aqui, que ele vai fazer o retorno e comprar sempre no pullback, tá? Nunca num topo total, beleza? Sempre no pullback. Acelerar aqui, ó. Pegou lá, foi muito rápido até. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pegou super rápido. Ó, pegou a entrada exatamente em cima da VWAP. Colocou a ordem de saída 50 pontos acima, como a gente escolheu, tá? E colocou uma nova ordem de compra abaixo aqui do canal que o robô está entendendo aí que é de 75 e 75 pontos abaixo, beleza? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou colocar um gráfico de 5 minutos. Não movimenta demais o gráfico ali, a gente fica meio perdido, tá? Por aqui, a gente vai conseguir entender o funcionamento. Bom, se bem que... Me perdoem, me perdoem mais uma vez. Ele vai montar a VWAP diferente, pessoal. Desculpem, desculpem. Não tem jeito. Tem que ser no gráfico 4R. É até bom que acontecem essas coisas pra vocês saberem exatamente o funcionamento, tá? O gráfico de 5 minutos vai dar pra ver lá. Só que a VWAP vai estar montada de forma... Na realidade, a VWAP vai estar certa. Só que... Não vai ser a mesma coisa. Vamos colocar no gráfico 4R. Enfim, não vou tentar explicar o inexplicável aqui. Até que me enrolei tudo pra eu falar aqui. Tenta a cabeça não. Importante que o conteúdo é bom, tá, pessoal? Bom, vamos lá. E que é a estratégia do indicador também. Vamos lá. Fez uma compra aí, montou o canal abaixo lá. A grade abaixo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Lembrando que eu estou utilizando o filtro média, tá, pessoal? Estou utilizando o filtro média. Fez uma nova compra abaixo lá. E aqui eu estou pra... Coloquei... Pera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver no indicador se tá 200 pra 400 a média. Média por... Não, não tá. 200. Média longa, 400. Tem que ficar atento aos detalhes aí. Eu esqueci disso aí, tá? Então vamos lá. Esperar carregar aqui e a gente já solta o robô de novo. Pronto. Agora sim. Ó, tá. A média verde está acima ainda. Beleza? Vamos lá. Ó, se ele passar positivo, 45... Não deu nem tempo de falar. Se ele passar positivo acima, 45 reais, que é o que eu coloquei de saída aqui, ó. Ó, essa saída aqui, ela está em 45 reais, tá? Ganho máximo na operação. 45 reais. Ou seja, não importa quantos contratos tem, a hora que ele ficou positivo em 45 reais, ele sai fora da operação e entra numa nova operação, beleza? Por isso que saiu ali. Ó, vamos lá. Vamos soltar de novo aqui. Ó, ele não colocou a ordem de compra aqui. Por quê? Porque esse topo, ele viu que não é um topo suficientemente grande, tá? Ele colocou uma ordem de compra abaixo. E está comprando por quê? Porque a média verde está acima da média vermelha, tá bom? Vamos lá, soltar o play aqui. Essas pontas, elas ficam de outra cor, pessoal. É porque está muito rápido aqui o replay de mercado, tá? Mas é normal isso aí. Isso aí não vai influenciar em nada no desempenho do robô, não, tá? Fiquem tranquilos. Vamos ver que quando para, ela carrega e ajusta, tá? Mas o desempenho do robô, ele vai dar certinho. Ó, ele vai descendo a banda. Vocês viram? Ele vai descendo a banda, a ordem vai descendo junto. Ele só vai pegar exatamente onde tem que pegar. Belezinha? Ó lá, colocou o alvo lá já. Se fechar abaixo, ele faz a gradiente. Não fechou, já pegou no alvo. Agora ali, esperando para ver se pega a nova entrada aqui abaixo e bora para cima. Outra coisa que eu acho interessante falar para vocês também, pessoal, vocês conseguem colocar o robô para trabalhar só na venda ou só na compra. Por exemplo, você viu aí que o robô está... que o dia é de queda. Você pode simplesmente fazer isso aqui, pessoal. Ó, vem na configuração do robô e coloca aqui, por exemplo, ó, tipo de abertura de posição. Somente venda, por exemplo, tá? Somente venda, ele vai vender, beleza? E outra coisa que você pode fazer, desativar o filtro de porcentagem para ele comprar e vender nas duas linhas que você quiser, tá? Só que como você está enxergando, entre aspas, tá? Por exemplo, você está enxergando que o movimento é de queda, então vamos tirar o filtro porcentagem, tá? Ok. E vamos deixar somente na venda para testes, tá, pessoal? Lembrando, é teste, tá? Beleza? Vamos dar um play aqui. O que vai acontecer agora? Ó, ele vai... Assim que fechar o box, ele tira a ordem de baixo. Não, não, perdão, eu não tira a ordem de baixo. Não, não, tem que tirar a ordem. Ah, eu estou confuso, pessoal. Nossa senhora, é que eu estou cansado. Não fechou ainda. É muita coisa para a cabeça. Meu Deus do céu, sexta-feira? Hoje, hoje eu fiquei bastante tempo operando e... Ué, por que não saiu de baixo aqui? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Fiquei bastante tempo operando, estou cansado pra caramba. Aí fui na loja lá, que eu vendia, o pessoal estava precisando de ajuda. Aí fui dar uma força para eles. É... Bom, aqui o filtro médio é desativar, beleza? E aqui? Ó, pessoal, esse é um erro que acontece muito no Profit. Foi ótimo acontecer isso aqui, pra eu mostrar pra vocês. Por isso que tem que ficar sempre atentos, tá? Vocês viram, pode voltar o vídeo que vai ver. Eu mudei somente pra venda. Só que, em alguns casos, quando você muda pra venda, aí você volta aqui e faz qualquer outra configuração. Vamos, por exemplo, abrir os parâmetros aqui e fechei os parâmetros. Só, ele dá editar, eu coloquei venda lá. Vamos ver como vai ser agora, tá? Vamos abrir. Agora ficou, tá? Mas em alguns casos, em muitos, muitas vezes eu percebi isso, é um erro grave do Profit. Você faz as configurações no modo de automação, tá? E a hora que você volta pra cá, clica em editar parâmetros, muda qualquer coisa, e você volta lá, a configuração não mudou, tá? Ela muda aqui, só que quando você dá editar, ela volta quando é a configuração anterior. Então, fiquem atentos a isso pra não ter problema. Eu já percebi que tinha duas ordens ali, falei, opa, tem alguma coisa errada. Não era pra tá. E não é um bom problema isso. É o modo de automação do Profit que causa esses problemas, tá? Não é a primeira vez que acontece isso comigo. Vamos confirmar de novo? Ó, tá a venda agora. Agora tá certinho, tá? Eu vou dar o play e é pra colocar uma venda acima só e não a compra. Ó, agora ficou certinho, tá? Então, pessoal, fiquem bastante atentos a esse tipo de situação aí, tá? Senão, você pode tomar um prejuízo grande simplesmente por uma configuração só que não está correta. Ó lá, mudou ali já pra linha de baixo. Pessoal, quando tá muito rápido aqui, ele faz essa confusãozinha aqui. Mas é normal, tá? Por causa da velocidade do replay de mercado. Se você para, espera um pouquinho, ele vai se ajustando. Mas, enfim, eu vou soltar assim mesmo. A gente tá vendo onde tá a ordem lá, não tem problema nenhum, não. Então, vai ficar muito bom o vídeo, tá? Tá, vamos lá? Provavelmente ele vai passar a ordem pra essa linha de baixo aqui. Assim que atingir aí um tamanho suficiente de pullback. Tá lá de cima ainda. Pronto, mas tem que descer um pouquinho mais, vamos ver. Tá lá de cima ainda. Acabou a minha água, tô com sede. Eu vou ter que ir lá buscar. Enfim, mas quando você coloca no 10x no Profit aqui, fica tudo bagunçado, pessoal. Fica tudo bagunçado. Quando roda aí 3x, 2x, é de boa. Mas 10x, 8x fica complicado, tá? E vai no computador também. Se bem que esse computador não é muito rápido, tá? Mas ainda assim tem esses probleminhas aí. Bom, mas vamos lá. Eu vou, depois do final do vídeo, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar operando no 3x aqui. 3 ou 4x, ou 2, enfim. Deixa eu gravando, depois eu acelero o vídeo assim. Vocês vão conseguir ver certinho onde é colocado as ordens e onde não é colocado as ordens, tá? Eu acho que eu vou fazer isso aí. Pelo menos vocês vão ter um pouco mais de noção do funcionamento certinho, tá? Mas isso aqui acontece, pessoal. É justamente por causa da velocidade. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas o funcionamento, ele funciona perfeito, tá? Internamente, ele não tá enxergando essas linhas dessa forma. Internamente, ele tá entendendo aí exatamente o jeito que tem que ser o funcionamento do robô, tá? Vamos ver aí. Esperar ele colocar uma ordem aí. Olha lá. Desceu, pessoal. Que nem eu falei pra vocês. Ele desceu um tanto suficiente pra entender que é hora de colocar o pullback na linha de baixo e não na linha de cima, tá? Beleza? Então é basicamente assim que funciona, tá? Bom, eu vou... Eu vou deixar rodando, pessoal, o vídeo aqui. Eu vou dar uma diminuída aqui na velocidade. Vou deixar aí um X até ajustar essas linhas aqui. Porque eu coloquei em 10X e fica realmente bagunçado, pessoal. Fica bagunçado. Eu não gosto nem de usar enquanto eu tô operando. Mas quando tá operando, é tranquilo. Não apareça. Não fica assim, tá? É que aqui tá usando muito o processamento do computador. E o robô em si, ele é pesado. Só que internamente, ele tá funcionando certinho, tá? Eu não gosto nem de ter as linhas na tela. Apenas quando eu vou fazer configurações e bolar minhas estratégias. Depois de bolar a estratégia certinho, eu tiro as linhas e boa, belezinha? Basicamente é isso que eu faço, tá? Bom, pessoal. Eu vou preparar aqui pra deixar rodando pra vocês. E aí vocês verem durante um tempo o funcionamento. Pra vocês entenderem aí como que ele faz as entradas e saídas certinho na linha. Beleza? Então, continuem no vídeo aqui. Eu vou deixar acelerado. Não vou aparecer mais. Continua no vídeo aí. E eu volto no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Quem quiser o robôzinho, na descrição tem o Telegram, tem site, tem link. Dá uma entrada lá. Manda um e-mail também. Trader.com.br Que eu envio um teste pra você. Se quiser comprar também, nem negocia lá. Não tem problema. E o PDM Storm, pessoal. Que tá dando muito bom também. Semana passada foi ruim. Mas essa semana foi 4 dias de gain pra 1 dia de loss, tá? Então, foi muito boa essa semana. Belezinha? Então, tamo junto. Um grande abraço a todos. Um beijo pra todo mundo. Valeu. Fui. Até amanhã. E aí? 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 E aí?